Música Minha luta diária acabou Bem o fim de semana Nem sempre tudo está bom Mas a noite me chama Seja o esquema onde for Eu não paro a passada Vem comigo curtir esta noite Levanta, não durmas, não para Não vai vir, não reclama Não podes parar Tudo aquece, calor Tu chama Deixa-te levar Let's go! Dança! Mexe! Dança! Quando a vida está escura demais E o dia nem passa A cabeça só roda, só roda Tenho que sair de casa Vou no carro com alto e bom som Já não penso em nada Vem comigo curtir esta noite Levanta, não durmas, não para Vem na vibe e não reclama Não podes parar Tudo aquece, calor Tu chama Deixa-te levar Let's go! Dança! Mexe! Dança! Início de fim de semana Sexta-feira Santa Tás sem dinheiro na conta Mano, esquece Dança Teu namorado Basou Deixa tudo Passar Pra onde tu fores eu vou Bora, só Barça! Dança! Mexe! Dança! Nao Dança!